Fala pessoal, tudo bom? Aqui sou eu mesmo, Barbeiro Barbosa, e hoje estamos para mais um vídeo aqui no quadro Barbosa Responde. A pergunta de hoje é, Barbosa, quanto eu devo cobrar no meu corte? Sou iniciante na barbeiraria. Bora lá para mais esse vídeo. É isso aí, pessoal. Essa pergunta de hoje é uma dúvida de muitos iniciantes. Quanto devo cobrar no meu corte? Essa é a dúvida de muitos. E se você já gostou dessa pergunta que eu vou responder hoje, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer esse vídeo. E quem é novo no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo aqui. Toda semana vídeo novo, fechou? Bora para a resposta, né? Quanto eu devo cobrar no meu corte? Sou barbeiro iniciante. Primeira coisa, para de se menosprezar. Mas às vezes os barbeiros iniciantes falam, ah, mas eu estou começando e tal. Eu acho que eu vou cobrar pouquinho porque eu estou começando. E você já se coloca lá embaixo. Você se menospreza, você se coloca pequeno. Fica difícil até de você arrumar alguém para cortar. E aí você acaba desanimando. O que eu te indico a fazer? Você está estudando? Se você tiver alguns amigos para você praticar, para você aprender o corte legal. Pega até dos amigos seus para ser os seus modelos. Quando eu comecei, eu peguei sete amigos, tá? Mas você pode começar com três. Eu comecei com três, quatro. E no total, o máximo que eu tive foi sete. Mas no começo eu tive uns três, quatro, que eram meus modelos oficiais. Um era meu cunhado, o outro era meu amigo, o outro era um primo meu. E foi indo. E é o que aconteceu. Eu peguei essa galera mais próxima e falei, ah, vocês vão ser os meus modelos. Tudo que eu aprendia nas aulas, eu aplicava no cabelo deles. Mas eu aplicava com calma, tipo, três horas cortando, caprichava para tirar uma foto bonita. Eu criei esse estilo do Barbosa e eu aparecia na foto ali no fundo com aquele cabelo. E aí começou a ser mais fácil vender esse corte. E aí quando eu fui analisar o preço que eu ia cobrar no corte, eu não fui como a maioria vai. Que, ah, eu vou cobrar cinco reais se eu estou começando. Eu vou cobrar dois reais só para comprar a caixinha de gilete. Pô, mano, é porque você ama cortar cabelo e você está aprendendo. Não tem que ser de graça também, né? Então tem que ter estratégia. E aí eu fui estudar. Na época, a maioria dos salões era vinte reais. E eu estava começando. Como eu não tinha salão e tal, eu falei, ah, mano, eu vou cobrar quinze. Vou cobrar quinze. Porque aí, ah, quinze. Não é nem dez, nem cinco, é quinze. Quinze, o corte normal. E aí eu vou fazer um corte com a hidratação vinte. E aí eu comecei, olha só, iniciante já com esse pensamento. Eu não tinha nem terminado o curso ainda. E eu comecei a atender a minha casa a quinze reais. Lá na minha sala, montei na minha sala o meu salãozinho. Comecei a comprar quinze reais. E depois, né, eu comecei a atender a domicílio. Mas a domicílio era outro valor. Era a partir de vinte e cinco. Tinha até quarenta e cinco, dependendo da região, do local que era para ir. Tá bom? Mas enfim, só para você entender. Vai fazer um corte? Vai analisar qual o valor que vai cobrar no corte? Analisa a sua região. Pô, aqui no meu bairro, Barbosa, hoje eu vou contar. O cara ali é trinta, isso aqui é vinte. Tem um cara de dez. Não, mas não fica olhando muito os... Ah, tem um de ciclo, não olha muito isso. Olha os que estão num atendimento legal. Naquilo que você deseja entregar. Pô, eu vou entregar um atendimento legal. Um corte bacana, uma conversa legal, um cafezinho com alguém. Ah, mas ali é vinte. Não, eu vou cobrar quinze, vou cobrar de dez. O ideal é você cobrar algo que você também se motive. Que você possa cortar o cabelo e você falar. Ah, cara, ganhei um dinheiro legal. Ó, cortei cinco cabelos hoje aí, a quinze reais já foi setenta e cinco reais. E aí você vai se animando com isso, vai pegando mais combustível para ir além. Meu corte começou a quinze na minha sala. Quando eu abri meu salão, ele foi para vinte. Com um ano depois, a gente... Um ano não, com dois anos depois, a gente aumentou para vinte e cinco. E aí no terceiro ano, a gente chegou a trinta. E hoje é trinta e cinco reais. Hoje nós somos o corte mais alto do bairro aqui da comunidade onde eu moro. Por que isso? Porque a gente trabalhou na autoridade. E o melhor de tudo, hoje, além de a gente ter alcançado esse número... Perdão. Além de a gente ter alcançado esse número, A gente também cresceu como equipe. Então, hoje a minha equipe trabalha nessa unidade. Eu não atendo mais nessa unidade. Eu não tenho trabalho ali como barbeiro nessa unidade. E o time está atendendo já nesse padrão de trinta e cinco reais no corte. Isso é bacana. Isso realmente é um diferencial. Então, isso que eu quero falar para vocês. Comece se posicionando como um grande e vocês vão chegar longe. Tá bom? E você que é iniciante e está em busca de mais conhecimento, Eu tenho o meu curso online, a Comunidade Barbeiro Barbosa, Onde tem mais de 200 aulas. Tem corte de grader, tesoura, navalhado, pigmentação, freestyle, química. Tem tudo! E ainda tem a jornada do empreendedor para te ajudar quando você decidir abrir a barbearia. Então, não pensa muito não. Clica aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, No primeiro comentário fixado, para você saber mais. Clica lá só para dar uma curiada, analisar mais. E é isso. Tá bom? E também quero pedir para vocês deixar nos comentários aqui desse vídeo, né? O que você achou desse tema, quanto é o seu corte, quanto você cobrou quando você iniciou, Qual é a dica que você dá também. Vamos ajudar a galera aí no comentário. E até a próxima aula. Deixe o seu like, quem não é inscrito, se inscreva. E lembre-se, vídeo da semana. Tamo junto, bate aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho